Obrigada, obrigada. Afrodiáspora, gente, hoje é um dia de celebração. Nós vamos celebrar a nossa resistência, vamos celebrar os nossos afetos, as nossas heranças, todos os saberes, meus ladados, que atravessaram os nossos ancestrais, que atravessaram o Atlântico Negro, que os nossos ancestrais foram arrancados de África forçosamente, violentamente, e trazidos para as Américas através da diáspora africana. Mas, assim, Comexu, Enigbar e Jó, que comeu todas as coisas do universo para comer, para cuspir, de forma transformada, assim que nossos ancestrais fizeram. Reinventaram, né? Diante das suas vidas totalmente destituídas, e teceram a nossa identidade, a nossa cultura afro-brasileira. E aí eu falei, o mar é a nossa narrativa, né? A travessia, algo que não só vai, mas também volta, a onda nunca é a mesma, então esse processo de transformação, que é o próprio mar, e esse olhar para o futuro. Eu costumo dizer que, para mim, a ancestralidade é futuro. Então a minha pesquisa, basicamente, ela se inicia nesse processo dentro do coletivo negro, e eu vou seguindo, nesses anos todos, em pesquisa, me entendendo também como afro-diaspórica, o que significa isso. Então a diáspora, esse entender afro-diaspórico, pensando lá em Beatriz Nascimento, eu trago muito esse pensamento no trabalho como direção do Boteco, eu trouxe muito esse pensamento da Beatriz sobre o corpo-território, esse corpo que traz a memória, a memória está nesse corpo, então esse processo de pensar na diáspora, se pensar na afro-diaspórica, que é pensar nessa memória, essa memória corporal, né? De corpo-oralidades. O mote suleador desse processo, quando me chamaram, eu fiquei refletindo, tenho estudado muito a Beatriz Nascimento, ultimamente, e aí me veio o filme Ori, da Raquel Gerber, que tem escritas e narração da própria Beatriz Nascimento, que inicia com o mar, pensando nesse Atlântico Negro, que é onde a Beatriz nos convoca a pensar e a olhar. Então, tanto esse processo de pensar nesse retorno, nesse mar que vai e volta, e nesse processo de se pensar afro-diaspóricos em todos os sentidos, pluriversais, é que me impulsionou para dirigir esse boteco, né? E esses encontros, porque é isso, somos afro-diaspóricos, né? Nós não estamos lá, nós estamos aqui. E como é que essas negritudes se encontram e se reconhecem? Mas o fato é que somos afro-diaspóricos, e sim, reinventamos uma nova história a partir desse território para o nosso corpo. E a princesa de lá foi trazida para cá, a herdeira bem-vinda. É um projeto onde a gente convida artistas e ativistas, então a gente já lidou com diversos temas. É um projeto que o Sesc Pompeia tem muito carinho, toda a unidade se engaja nele. Por razão da pandemia, a gente acabou ficando dois anos sem realizá-lo presencialmente. Mas agora, voltar para o presencial é algo que a gente considera essencial, porque é muito diferente poder realmente realizar essa arte do encontro que a gente propõe. Um encontro tanto com o público, quanto dos artistas, os ativistas que acabam se conhecendo, né? A gente acaba formando essa rede também. Então, é um projeto que a gente fica muito feliz em retornar. E essa edição em especial, a Afrodiáspora, ela se relaciona também com um outro projeto aqui do Sesc Pompeia, que a gente está iniciando, que é o Dossier da Diáspora, Presença e Resistência Negra no Mundo, que é um projeto a partir do qual a gente vai pensar diversas ações em diferentes linguagens, todas voltadas a pensar esses reflexos aí da diáspora africana, tanto aqui, quanto no resto da América e no mundo. A primeira ação presencial que a gente realiza desse projeto é justamente o Boteco da Diversidade. Então, nós estamos muito felizes de poder retomar esse projeto aqui. O Boteco da Diversidade de fazer o dicionário, né, sobre esse tema, Afrodiáspora, porque dialoga totalmente com o material que eu já tenho. Então, eu usei meu material, basicamente, né? A Isha, que está dirigindo o espetáculo, já tinha proposto que fosse o mar, o que levasse a gente durante todo o percurso de apresentação. E eu acho que o mar, ele dialoga com todo mundo que fala sobre diáspora, e tem essa imagem do mar. Então, o mar que eu estou usando é o mar do primeiro filme que eu fiz em 2006, que está levando e costurando as imagens do Boteco todo. Aí fiz umas imagens de praia recente para chegar até a praia com o mar, mas a narrativa é de um filme bem antigo, Família Alcântara, de 2006, que fala sobre essa relação entre Brasil e África, é basicamente essa diáspora, né, e como que ela se relaciona a esses dois continentes, a América e a África. Foi uma coisa muito orgânica, né, colocar nossas minhas imagens, as imagens feitas pelos meus parceiros junto comigo, a disposição dessa narrativa afrodiaspórica, né? Parece que elas nasceram para isso, né? E muito legal ver os artistas de outros grupos interagindo com o meu material. Acho que isso foi a coisa mais interessante desse trabalho, né? Estar junto com as pessoas, fazendo parceria e criando junto. A importância do Boteco, da diversidade, para mim, o Boteco é importante porque ele é uma pedagogia do amor, né? Uma pedagogia dos afetos em ação. Eu acho muito bom a possibilidade que as pessoas aprendam, aumentem as possibilidades da alma, das suas vivências, através da brincadeira, do lúdico, da diversão. Música O coletivo AMEN surgiu em 2016, a partir dos encontros da festa AMEN, que aconteciam em São Paulo. E nessa festa, as pessoas foram se encontrando, trazendo suas demandas, suas pautas, suas artes. E depois de um ano, nos entendemos como um coletivo que trazia encruzilhadas de discussões sobre negritudes, corpos dissidentes, pessoas LGBTQIA+, pessoas vivendo com HIV, logo, pautando a saúde da população negra. E trazendo essas discussões através de estéticas artísticas, principalmente corporais, com a cultura hip-hop, cultura ballroom, dance hall, o slam. Então, trazendo as diferentes estéticas negras de arte para discutir demandas da nossa própria comunidade. A cultura ballroom foi parida, gerada por pessoas trans, lideranças negras e latinas LGBTQIA+, a partir de suas demandas também, a partir de seus cruzamentos e necessidades. Entendendo isso, vivemos como a cultura ballroom, a cultura que nasce no Harlem nos anos 60, com o resultado da diáspora, dos corpos que cruzaram o Atlântico e que se encontraram em diferentes territórios. Então, quando a gente cria a balla afrodiaspórica em 2017, a gente inaugura um processo de enegrecimento, novamente, da cultura ballroom, uma cultura que voltou ao mainstream, a partir da Madonna, nos anos 90, e depois dos programas de TV, como Pose, Legendary. E a gente trouxe a importância de não esquecer a memória negra, quem foram os corpos, quais foram as ancestralidades que construíram essa cultura revolucionária. Então, a gente também traz a importância dessas negritudes na contemporaneidade, discutindo o afrofuturo, o presentismo e várias outras questões, e principalmente esse legado de pessoas negras e LGBT que a mais, que a gente não quer deixar esquecer. Então, a balla afrodiaspórica vem para criar memórias, mas também registrar e arquivar essas memórias corporais, verbais, sonoras, de tudo o que nos cerca. O boteco, por si só, ele reúne pessoas em volta de uma mesa para discutir, para trazer suas alegrias, suas celebrações. E o boteco da diversidade é isso. Usa o palco, esse majestoso palco do SESC Pompeia, para trazer artistas de diferentes linguagens, de diferentes caminhadas, e colocar tudo ali para o público, apresentar essa sopa, essa feijoada artística de várias narrativas para um público. Eu acho que cria outras possibilidades também de conexões, de formas de criar, produzir arte. Estrela, estudar, sabe o que eu quero fazer com o seu foco, é um país que eu compreço, é digno. Música Baobá é semente, baobá é raiz que germina em qualquer lugar E a gente não só esqueceu como a gente está mais vivo do que nunca Nós estamos aqui E a gente não esqueceu Porque a gente tem isso aqui A gente tem tambor O tambor foi o grande comunicador O tambor é o grande comunicador O tambor é o eco, é a garganta, é o útero A diversidade do nascedor É a primeira fala de Exu O... Exu Para compreender o Brasil Para compreender nossa estrutura social É fundamental que compreendamos O processo das diásporas africanas que aconteceram Sobretudo a partir do século XVI O pensamento social preto brasileiro Já sistematizou muitas dessas histórias Já escreveu muitos livros importantes contando a importância da diáspora africana para o Brasil Para compreendermos as nossas diversidades A nossa identidade Nossas simbologias Nossas cosmologias Que façam com que de fato o Brasil Seja um país não apenas diverso Mas também um país cujas estruturas fundantes Feito com o continente africano E uma das minhas características Como pesquisadora ensaísta e pensadora das artes e das culturas em geral, e das artes e das culturas negras em particular, é a postulação de vários conceitos, de várias metodologias. É encruzilhada as oralituras, o tempo espera lá, o corpo tela, são alguns dos pressupostos de pensamento que eu ofereço para o uso de quem quer que seja. Eles são, de certa forma, instrumentais teóricos que ajudam, contribuem para o estudo das artes em geral, das culturas em geral e das artes e culturas negras em particular. Uma das coisas que eu tenho presenciado nos últimos anos, particularmente na última década, é uma efervescência muito grande da produção negra em vários âmbitos do conhecimento. Então, acho que o Boteco se integra nessa paisagem que nós temos podido participar nas últimas décadas e que mostra a pujança das artes negras no Brasil. O Boteco se integra nessa paisagem que nós temos podido participar nas últimas décadas. Boteco se integra nessa paisagem que nós temos podido participar nas últimas décadas. Se um negreiro nos trouxe flutuando, é flutuando que sairemos para negrar o mundo. Depois de conhecer essa história, vocês terão quatro séculos de um segundo. Para decidir se escolhem ficar ou partir. O Boteco se integra nessa paisagem que nós temos podido participar nas últimas décadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.